Salve galera firmeza, eu sou o Felipe e sejam bem vindos ao Kamikaze Clash, o canal da guerra e no vídeo de hoje eu vou trazer a apelação do Clash of Clans, eu vou mostrar para vocês dois PT que o Thiago fez na guerra sem rei galera, isso mesmo, sem rei, utilizando apenas Queen Walk, 19 Valkyrias, 4 magos na formação e 4 corredores apenas, um dos corredores ele vai utilizar para chamar o Castelo e depois simplesmente vai entrar com as Valkyrias, controlar as poções de cura e é PT no CV9 Fullback, eu estou puto com isso, não vejo a hora da Supercell acabar com essa porra, nerfar um pouco essas Valkyrias porque é um ataque galera que não tem estratégia praticamente nenhuma né, é só você ter uma noção de fazer uma Queen Walk ali e já era, você tá conseguindo dar PT dessa forma sem rei velho, PT sem rei, a gente enfrentou aí um clã há uns dias atrás aí que os caras fecharam quase todas as nossas vilas dessa forma, a gente se matando aqui fazendo estratégia para ver onde vai entrar com o corredor onde vai desarmar a bomba gigante e os caras vinha, metia a rainha Queen Walk, 16, 20 Valkyrias e fechava nossas bases galera, é quase que um Gol Wipe aí, só que você consegue fazer 100% né, o Gol Wipe você taca as tropas lá, vai soltando as poções de cura e fica rezando lá, as poções de fúria e fica rezando para conseguir um 100% e é só que é muito difícil você fazer um 100% Gol Wipe, só que com as Valkyrias galera, é a mesma coisa só que você consegue fazer um 100%, eu vou mostrar dois ataques aí para vocês tá, para vocês verem aí a força desse ataque, vocês já estão vendo o primeiro aí, a rainha do Thiago é claro, heróis full aí, mas se fosse uma rainha 20, uma rainha 15 ele conseguiria PT da mesma forma, é um ataque simples, muito feio, só que tá muito eficiente, isso facilita a vida aí da galera que de repente não tem uma experiência, que não sabe jogar direito, não sabe pontilhar os corredores, entendeu, não tem ainda uma boa técnica e simplesmente sai tacando as Valkyrias dentro da sua vila lá, tá, seja qual for o seu layout anti-PT, se não é anti-PT, eles fecham a sua vila galera, dessa forma, então por favor Supercell, arruma essa porra aí dessas Valkyrias véi, porque pô tá ficando chato essa porra, qualquer noob sai metendo PT em CV9 véi, tá feio a coisa, não dá véi, pô ataque sem estratégia nenhuma, pô o Thiago demorou aí um minuto para analisar a vila em cada ataque meu, pô para atacar no olho um minuto analisando, é só olhar onde vai soltar a rainha, as curadoras, faz uma, só ver onde tem um ponto cego ali para soltar uma tropinha para fazer limpeza, depois sai tacando as Valkyrias todas e já era, fecha qualquer CV9 véi, não dá véi, tá muito feio isso, espero que a Supercell dê um jeito aí, é, tentou atualizar a mola e o caralho, essas porra todas, mas não adiantou de porra nenhuma, tá, as Valkyrias estão muito forte galera, tá, apelação, simplesmente apelação, tá, não é uma coisa, um ataque que você faz pensando com estratégia, é claro, é, o cara tem que saber jogar um pouquinho e tal, é, mas muitas vezes cara, é, qualquer noob consegue fazer esse ataque cara, se tiver a Valkyria nível 4 ali, o cara consegue fechar qualquer CV9 com esse ataque, é, conta um pouquinho às vezes com a sorte, mas a maioria das vezes, de 10 ataques, 9 o cara vai fechar véi, certeza, esse ataque aí, até com isso, até com o dragão vindo matar as curadoras do Thiago e ele conseguiu fechar, ele soltou o castelo ó, as 3 Valkyrias full rodaram, vão vir limpando lá por fora da vila e depois ele vai soltar a caraiada toda de Valkyria, não usa nem poção de pulo galera, porque as Valkyrias encostam no muro 9, muro 10, é um segundo, elas abrem um buraco no muro, se você soltar a poção de furo em cima delas, então, vixi, elas encostam nas defesas, as defesas some, simplesmente isso galera, elas encostam nas defesas, nos muros, nos heróis e simplesmente evapora as defesas, então, tá aí uma opção para você se você tiver sem rei, de repente, quer pegar uma guerra, tá sem rei, é uma opção de ataque aí para você fazer, principalmente para você fazer ataque aí, sem scouts né, ataque de repente você vai para abrir uma vila ou você vai para tentar um PT sem querer arriscar, tá sem rei, você consegue fechar tranquilamente, sem perder muito tempo, você consegue fazer dois ataques um atrás do outro sem praticamente analisar vila nenhuma. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo galera, se gostou deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito o canal a crescer, se não é inscrito se inscreve para estar acompanhando aí sempre mais vídeos de dicas e estratégias sobre guerra, valeu? E Supercell, acaba com essa porra aí, vamos nerfar um pouco essas Valkyrie aí. Até a próxima, fiquem com Deus, fui!